Eu voltei, e mesmo ninguém percebendo nada Eu falei, que se eu sumisse minha presença marcada E tá tudo bem, eu já falei pra ti Eu erro, mas sempre me peço perdão Eu uso umas frases pra diminuir Erro, mas nunca consigo emitir uma mentir se tá tudo bem Por aqui, problemas de insônia não me deixam mais dormir Ando sonhando que eu vou, pensando se eu volto Se mata nesse topo, esse prédio é muito alto Se mata nesse topo, esse prédio é muito alto Me diz se tá tudo bem por aqui Conversando com Deus pra ver se eu consigo dormir Me diz se tá tudo bem se eu cantar Pedindo para Deus, será que dá pra perdoar? E eu voltei, não sei, me pergunto se eu tô bem Sempre pra responder, me respondo com os optem E eu vou me topar E eu vou me topar A outra dimensão Onde a maldade não tem a assolação Longe desse tão mundo que não sente perdão Que só legão pra ganância, cor de pele e o cifrão Quando o assunto é política em meio destruição Em meio destruição, nós já vivem há algum tempo Ela quebrou meu coração e finge nem tá vendo Todo esse ópio e o coldem Acho que eu tô morrendo De onde é essa inveja vem Pra não querer me ver crescendo Mas mano, eu admito que eu nem sei aonde eu tô Eu tomo esse coldem, mano, eu me sinto louco Cartela de zoopidem Não sei se eu tô bem, mas eu me sinto slow Chorando de frente ao mar Onde tudo começou Ainda não sei como amar Ódio foi o que me restou Dragas pra me acalmar Olha como isso acabou Olhando pra trás Vejo como essa merda mudou Comigo Agora eu tô longe de Falsos amigos Louco pra acabar com tudo Pra acabar com isso Vá desfodem comigo No duplo sentido Mas sem compromisso Você fudeu com a minha vida Mas quem consolou foi sua amiga Quem mandou falar Quem mandou falar A luta por de mim Que ela quis experimentar Quis experimentar